Eu vou meu guia, retira de satanás, nunca me aconselho que coisa avança, bebe tu mesmo dos caminhões Agora amanhã tem mais, 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 amanhã tem mais solteira, tem a sagrada família que eu estourei, ela está linda Eu vou aqui depois dela, você vai dizer que não é mais verdade, olha aí, amanhã tem mais, 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 amanhã tem mais,